O amor que esperei tanto tempo Que tanto procurei Em você eu reconheci O amor que inventei desde cedo chegou pra mim E assim será até o fim E assim será para nós dois E assim será um grande amor E assim será E assim será Será um grande amor até o final E nunca nada pode separar Um grande amor Que o coração tanto esperou E assim será Eu sempre quis dizer te amo Contar pra alguém os meus segredos Tenho guardado poesias e tantos beijos Em teus olhos descobri Que foi feita para mim Tudo que eu sempre sonhava está aqui E assim será até o fim E assim será para nós dois E assim será um grande amor E assim será E assim será Será um grande amor até o final Será um grande amor até o final E nunca nada pode separar Um grande amor Que o coração tanto esperou E assim será Será um grande amor até o final E nunca nada pode separar Um grande amor Que o coração tanto esperou E assim será Que o coração tanto esperou E assim será Será um grande amor até o final Será um grande amor até o final E assim será Será um grande amor até o final E nunca nada pode separar Um grande amor Que o coração tanto esperou e assim será